E eu sei, eu sei, eu sei Jaba Joga Cadê a buzina, minha mãe? Isso aí, casados frio dois! Chama, chama E aí, amor? Ela é milionária 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 Cheiro do coração Depois vem conhecer a gente, tá? Tá bom? Pode vir sem compromisso Se você quiser vir agora, você vem Não vai embora não, meu amor, dá tempo Eu vou tirar o salto ali pra você Venha, me dá a mão Venha Eu vou levar ela pra dentro da loja Eu tenho que levar essa moça Eu lavo todo mundo, gente Olha, procura aqui Por favor Por favor Compre a zinha da sua mãe Ela vai amar Então você pode dar uma ladinha e vir depois Tá bom? Dez reais o conjunto, gente Apenas dez reais o conjunto ểret Lake Testa novo Aliás E aí E aí E aí